Quem achou? Lucas 15, versículo 25, diga eu achei, vamos lá, ora, seu filho mais velho estava no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças e chegando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo, respondeu-lhe este, chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar, saiu então o pai e instava com ele, ele porém respondeu ao pai, esse que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o mandamento teu, contudo nunca me destes um cabrito para eu regozijar com os meus amigos, vindo porém este, olha o pronome que ele usa, vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. mais um, respondeu pai, filho, tu sempre estás comigo e tudo o que eu tenho é, tudo o que é meu é teu 32, era justo porém regozijarmo-nos e alegrarmo-nos porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi, tome seu assento, ou assente-se, não é meus irmãos? eu quero com a ajuda do Espírito Santo e a boa educação dos irmãos, descortinar esses versículos que eu acabei de ler a guisa de introdução, aqueles que tem contato com a Bíblia já perceberam que nós estamos aqui lendo alguns versículos que envolvem a história do filho pródigo, da parábola do filho pródigo é interessante que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é considerado o capítulo das coisas perdidas nós temos uma ovelha, nós temos uma dracma, uma moeda e nós temos um filho que se perdeu e eu não tenho tempo de trabalhar com a ovelha porque não é a matéria dessa noite e nem com a moeda porque também não é mas essa noite eu não quero deter-me na história do pródigo eu quero deter-me na história do irmão do pródigo entendendo que a história do pródigo já foi muito bem exaurida, muito bem prescrutada mas entendendo que a palavra de Deus é poderosa e todas as vezes que você estuda, prega você sempre terá lições novas de histórias bem conhecidas mas para nós chegarmos ao versículo 25 que eu comecei a ler nós temos que entender que um dia o filho mais novo desse senhor aqui pede a herança e os senhores sabem que o testamento deve ser aberto após a morte do titular do testamento então esse rapaz cansou de viver na casa grande cansou de viver na igreja cansou de tomar café com o pai, com o irmão cansou de cheiro de mato, cansou de cheiro de animal, de vaca, de cabrito, de bode, de ovelha e ele quis viver a vida do jeito que ele achou que deveria vivê-la e o texto diz que ele pede parte da herança e o pai, entendendo a situação, divide para os dois o texto diz que ele deu tanto para o irmão mais novo como para o irmão mais velho distribuiu entre eles a herança há um critério aqui que quando ele pede para a herança o pai estando vivo ele está dizendo claramente que para ele o pai já estava morto então ele não gostaria de viver sobre a orientação e a autoridade do pai aí vocês sabem que passado alguns dias ele arruma a trouxa dele porque naquele tempo não tinha mala, era trouxa e ele foi embora para uma terra longínqua o texto diz que ele foi para muito longe porque ele não queria mais nenhuma lembrança ele não queria nenhuma ligação e vocês sabem que ele gasta, o texto diz, vive uma vida dissoluta sem horários, sem regras, sem obrigações, sem nada e ele foi gastando e na forma que ele gasta sem aplicar chega um dia que o dinheiro acabou, acabou tudo e ele pensou, acabou o dinheiro, mas eu tenho amigos e aqueles amigos que iam para os bares, para as festas não recebeu porque ele não tinha pois a amizade que ele tinha foi comprado, ele comprou a amizade ele não conquistou a amizade, ele comprou aí ele foi passando necessidade, é interessante que há um conjunto a Bíblia diz assim, quando acabou o dinheiro houve uma crise na terra que ele estava percebam que a crise só chegou na hora que ele não tinha mais dinheiro é um conjunto de realidades e o texto diz que ele vai trabalhar ora, se fosse para ele trabalhar ele deveria ter ficado lá na casa do pai porque pelo menos ele tinha aí o único emprego que vão dar a ele é ele apacentar porcos eu preciso dizer que essa parábola é muito judaica e eu preciso dizer também que esse rapaz ele é símbolo do judaísmo e o judeu ele não mexe com porco todo mundo sabe disso alguém me perguntou agora recente em um seminário que nós fizemos por que Jesus atendeu o pedido daquele gadareno para sair da legião, sair do rapaz e ir para aquela manada de porcos é simples, porque a região de Gadara fazia parte de um conjunto de dez cidades chamado de Decapolis e se você for no mapa, na geografia bíblica Gadara é terra judaica então aquele rapaz estavam aqueles homens que trabalhavam com porcos eram judeus gadarenos mas eram judeus e judeu não pode mexer foi por isso que Deus permitiu porque o trabalho que eles estavam fazendo era ilícito não era legal não era de Deus eles estavam mexendo com aquilo que não era para eles porque sendo judeus mesmo de Gadara eles não poderiam mexer com aquilo esse enriquecimento é inválido porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor ela não acrescenta erros eu vou dizer uma coisa a você e não fique assustado e dê glória a Deus para me animar o que Deus tem para você é limpo é nobre é gostoso não, você não entendeu vou pregar só para os irmãos de gravata você não entendeu Deus não vai te dar uma bênção suja corrupta não, a bênção que Deus vai te dar é limpa é maravilhosa é honesta aí diz o texto pastor que ele sente vontade de encher o estômago a versão que eu tenho é de encher o estômago só que aquilo que ele quer comer só porco comia porque se você traduzir a palavra alfarroba ali é a mesma que aparece na alimentação de João Batista tem alguém que diz assim não, como é que pode João Batista comer gafanhotos e mel silvestre biblicamente você pode imaginar o que você quiser mas dentro do original a palavra gafanhoto aqui não é aquele inseto comível de números 21 não é a palavra gafanhoto vem do grego que é acrês e a tradução de acrês é alfarroba é uma planta é amarga eu trabalhei há oito anos no Japão em escolas bíblicas fui oito vezes no Japão foi um tempo maravilhoso e uma vez eu dei uma aula sobre a comida de João Batista e o pastor lá ele é japonês convertido ele é agrônomo só que ele é um japonês mas se converteu a evangelho Deus abençoou tanto ele que ele tem 18 igrejas no Japão 18 a escola dele bíblica pastor Niltino dá 1600 1800 escritos isso no Japão aí eu dei a aula era tarde eu fui para a casa dele ele sumiu aí ele me chega à noite um gafanhoto mesmo melado de mel virou para mim e disse assim está aqui que se falou hoje está aqui gafanhoto que João Batista comia não é aquilo mas tu acha que eu vou contrariar o homem ele nem me deu a oferta ainda e que eu não ia contrariar eu disse se o senhor acha que é isso está fecho é fechado é isso aí e ele começou a comer porque é comível mesmo é grande pastor Niltino ele quer levar para o Brasil eu digo eu vou ser preso não posso então mas o de João Batista não é esse é uma planta mas olha se tu não entender é tão amarga a planta que o mel de tamará quebrava o amargo então ele pegava a planta jogava o mel em cima e dava para comer deu para entender quer dizer amargo com doce misturado eu vou abrir um parênteses e você vai dar glória a Deus o amargo fala de lutas um momento difícil da nossa vida mas sempre vem o doce por cima entendeu não vou pregar só para a orquestra agora porque ninguém mais quer ouvir a palavra o amargo da planta é quebrado com o mel da tâmara então não te preocupa tu não vai viver só no amargo não Deus vai te dar vitória Deus vai mudar a tua história porque Deus é Deus só que aí ele cai em si os psicólogos gostam disso e caindo-se pensou vou embora aí foi só que ele já estava cheirando a porco todo rasgado feioso só que o texto diz que lá na casa grande continua me ouvindo o pai ele tinha a expectativa do rapaz voltar porque quando o pai o menino saiu olha entenda isso quando o menino foi embora o pai diz assim procure o melhor bezerro e comece a alimentá-lo porque esse bezerro que nós vamos alimentá-lo de hoje será o bezerro que nós vamos fazer a festa quando esse rapaz voltar não você não entendeu o que eu estou dizendo ele foi e o pai mandou preparar logo da comida engordá-lo porque ele vai voltar ei estou sentindo Deus aqui e o texto diz que ele olha sempre ele vai olhando e vai olhando até que um dia a bíblia diz e olhando ao longe disse é meu filho que está voltando que pai conhece só que eu vou agora mostrar um pouco de cultura na cultura judaica velho não pode levantar o vestido você sabe que o judeu usa vestido no tempo de usar vestido sabe qual é a diferença da roupa da mulher para o homem na cultura judaica é o cinto que o homem usava o cinto ou assim ou assim porque cinto no hebraico é honra é a mesma coisa no grego então velho não corre eu estava pensando essa tarde que a bíblia diz assim e Jesus assentando-se ensinava não é que Jesus é velho só que velho só ensinava assentado velho não corre só e velho não levanta nem isso aqui para mostrar canela não só que quando o pai percebe que é o filho o amor do pai é tão grande tão grande que quem corre ao encontro do filho é o pai não é o filho que corre é o pai então o pai levanta o vestido e corre pela primeira vez na bíblia um velho está correndo mas ele está correndo para abraçar ele está correndo para beijar ele não importa se está cheirando a porco é filho ele abraça ele beija eu vou ficar no abraço e no beijo até você dar glória a Deus aí ele abraça ele beija o pai tem quatro coisas para dar para ele não é só três são quatro herança o rapaz não podia mais receber ok porque ele gastou mas o texto diz que o pai lhe dá um anel a palavra anel no grego é crédito o pai sabia que herança ele não podia mais tê-la mas o pai abre um crédito para ele claro um crédito com limite mas é crédito o pai dá uma alparca a alparca no grego é naal encaixar porque o pai sabe a numeração do pé dele e o Deus sabe a numeração do nosso pé e Deus deu um vestido três aonde está a quarta a festa o pai diz agora mate o bezerro cevado não falei que ele voltava pronto acabou a história mas o que eu quero falar hoje é que esse rapaz tem um irmão e eu entendo que o encontro que o pai teve com esse rapaz deu-se após que o irmão foi para o campo porque quando ele volta ele não sabe de nada agora eu pensei e li hoje li li reli trilhi quatro li o rapaz sabia também o horário que o irmão mais velho ia para o campo então é tudo programado Jesus conta uma história programada ele sabia que aquele horário que ele está voltando ele não encontraria o irmão mas encontraria o pai porque o problema dele não é com o irmão é com o pai só que o irmão mais velho bem cedo levantou-se e foi para o campo quando ele foi para o campo o pródigo volta aí ao encontro o beijo aleluia glória a Deus vai tomar banho e vamos preparar a festa só que na cultura judaica no tempo da parábola as festas só começavam no final do dia as festas não eram durante o dia as festas só iniciavam no final do dia quando os homens voltavam do campo é por isso que está no versículo 25 coloca aí meu amigo Lucas 15 25 eu não consigo ler me ajuda aí vai colocar não faz eu quebrar o raciocínio aqui não então diz assim e o seu filho mais velho estava no campo então na hora em que esse rapaz foi trabalhar ele não viu o encontro só que entre cinco horas e seis horas da tarde conforme a parábola da da vinha ele voltou só que quando ele volta preste atenção é aqui que eu tenho uma palavra forte de Deus é forte tu vai dar glória a Deus o seu filho mais velho estava no campo veja ele é trabalhador sim ou não ele é ocupado a mente dele é ocupada ele tem uma obrigação ele tem uma agenda ele tem objetivos ele não vive à toa ele não vive de perna para o ar ele trabalha no campo e trabalhar no campo não é fácil mas quando ele retorna entre cinco e seis horas que era o horário que as festas no tempo de Jesus na parábola iria começar diz o texto quando ele voltava a minha tradução diz assim ele ficou perto da casa nessa tradução diz ao aproximar-se da casa tem uma outra tradução de Almeida diz assim rodeou a casa se você pegar qualquer tradução qualquer bíblia Almeida Tebe linguagem qualquer uma o texto vai dizer que ele não entra na casa ele rodeia a casa rodeia a casa aproxima-se da casa mas não entra na casa eu quero destacar aí a palavra casa a palavra casa tanto no hebraico como no grego tem a mesma conotação por exemplo casa no hebraico é bate temudo casa no grego é oikos já é plural bate é casa no singular oikos passa a ser um plural mas se tu junta bate hebraico e oiko grego que é a tradução da palavra casa tem a mesma ideia por exemplo casa na bíblia pode representar tua família tua família é uma casa casa na bíblia pode representar o meu corpo eu sou a casa do espírito santo casa na bíblia pode representar um reino o reino de davi é uma casa mas casa na bíblia pode representar igreja templo isto aqui que você está vendo eu posso colocar na palavra casa aí os quatro significados as quatro vertentes mas hoje à tarde eu comecei a estudar e pensei assim que essa casa tem tudo a ver com o templo então ele rodeou a casa não família não corpo e não reino ele rodeou 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 mas não entrou no templo não entrou na casa mas por que que ele não entra porque ele ouviu a música se ele ouviu a música automaticamente tem danças uma das razões porque ele não entra é que quando ele saiu ele não viu nenhum preparo que haveria festa naquele dia estão entendendo até agora ele saiu sem saber de nada mas quando ele retorna pela música ele sabe que tem festa na casa do pai hoje para você ir para o meu aniversário meu casamento sei lá uma fé eu mando um convite como é que as pessoas eram convidadas no tempo da parábola morava eu pastor niltinho pastor lediel pastor daniel fulano se houvesse música na casa do pastor niltinho significa que todo o pessoal da aldeia estava convidado para ir lá a música era o convite quando quando os músicos começaram a tocar eu disse vamos mulher te arruma vamos para a festa a música era o convite as danças faziam parte o que Deus quer nos falar essa noite é muito sério esse rapaz rodeia rodeia mas não entra na igreja no templo e com muito tremor e temor eu vou dizer isto aqui hoje nós estamos vivendo essa fase de pessoas que estão perdendo o prazer de ir ao templo de ir à igreja ou quando vem é uma vez por mês ou é uma vez em dois meses sabe eu saí para comprar um perfume e quando eu estava voltando eu comecei a pensar você hoje comeu feijão costela alface sei lá o que você comeu você comeu alguma coisa só que quem comeu foi o seu corpo seu estômago sua alma não comeu isso e sua alma não come isso sabe porque a gente tem que vir todo dia para o templo porque a nossa alma ela não se alimenta de feijão de arroz de salada a nossa alma ela só alimenta-se de Deus da Bíblia dos louvores eu estou sentindo uma graça para pregar aqui Ramana Yes alguém perguntou mas eu tenho uma tia que é católica ela disse mas você não sai da igreja ela me chama de Jesus você não sai da igreja eu disse tia porque assim como eu como todo dia a minha alma tem que ter um encontro com Deus todo dia e aonde eu encontro Deus no shopping no teatro no cinema eu não estou pregando contra isso nas ruas não aí alguém diz em casa eu adoro é mentira não minta para mim nem para sua alma você não adora Deus em casa coisa nenhuma você faz uma oração você faz um culto doméstico mas a tua essência a tua entrega maior é quando você entra na casa de Deus para adorar o dono da casa a nossa essência maior de adoração é dentro do templo é por isso que eu estou pregando isso e vou pregar por esse eu estou sendo já torturado sobre os desengrejados que inventaram por aí deixa eu falar uma coisa culto na internet culto na internet não é para crente saudável curado que pode vir para a igreja culto via internet é para crente que está doente que está enfermo que está com problema e não pode vir para a igreja eu sou contra a ideia do culto da internet para um crente que está vendo o faustão aqui e o culto aqui diga que se isso é de Deus diga para mim se isso Deus agrada porque que tu não vai para a igreja porque eu assisto o culto em casa um cabra que pode andar saudável que história é essa está errado culto na internet é para quem está se recuperando de uma operação está se recuperando de uma luta aí ele não pode e pode perguntar para ele se ele não queria estar aqui porque quem tem a essência da adoração não rodeia a casa tem prazer de vir para a igreja tem prazer de estar na casa de Deus pega na mão do teu irmão porque eu sou profeta aperta a mão dele até ele falar meu Deus aperta diga para ele tu nunca vai deixar a casa acontece o que acontecer tu não vai abandonar a casa porque o dono da casa cura o dono da casa renova o dono da casa transforma há um dono da casa aqui ou já se viu estão ensinando ceia via internet zangado e o que mais me deixa furioso é que tem crente de 1490 anos e não acredita nisso estão mandando pão via correio via sedex aí vem um grupeto eu vou bater nesse grupeto vem um grupeto e diz ai que maravilha posso adorar a Deus em casa porque tu não quer ser cobrado porque na casa tem leis tem ordem tem horário ah tu não entendeu tem horário tem leis você tem seus deveres mas também você tem seus direitos você não vai ser contaminado com essa síndrome aí não não perdi aí eu pastor eu tinha um senhor vai muito a América também eu estava semana passada lá uma escola bíblica em Washington eu digo isso com muita humildade viu irmão que eu nem merecia estar lá é bondade dos irmãos que levam e a passagem está barata também eles levam então escute aí eu encontrei um rapaz que eu conheci a primeira vez em Cuiabá ele era de Cuiabá preguei vários anos em Cuiabá cheguei nos Estados Unidos a primeira coisa que eu fiz o pastor contando eu disse fulano de tal disse que vinha pra cá cadê ele ele falou não vem pro culto nunca mais veio pro culto ele é um amigo de muitos anos eu fiz de tudo pra chamá-lo aí ele chegou domingo à noite chegou lá anêmico ruim eu disse meu irmão o que está acontecendo eu chamei de irmão nem de amigo o que está acontecendo o pastor eu perdi o prazer de ir pra igreja engraçado que quando ele estava em Cuiabá ele não perdia um culto aí atravessa a fronteira dos Estados Unidos já se acha está na América vim pra trabalhar isso vai pro inferno vai pro inferno com dólar no bolso não eu estou falando sério aqui aí ele disse o senhor não sabe quanta gente trabalha eu digo o irmão acha que a gente é vagabundo não faz nada também tu não veio pra cá sabendo que ia trabalhar muito então por que está aqui está reclamando de que aí sabe o que ele disse pra mim não eu aprendi uma nova eu esqueci adorar a Deus via internet em casa porque não tem cobrança ninguém exige nada nem diz mudar não dá oferta não dá nada não acredito que vão pro céu que isso fique registrado joga essa câmera mais pra mim aqui traz ela traz vai meu filho antes que eu perca essa graça que eu estou aqui ó não acredito que vão pro céu porque Deus não dá um investimento como esse templo tão bonito pra ficar vazio poltronas acondicionado aleluia não vão estão brincando de ser crente só que tem pregadores já da filosofia dos desengredijados na internet pregando contra mas não acredite o salmista ele canta o salmo 122 que é canto é canto de degraus é canto de judeus que vão pra Jerusalém participar da festa o salmista diz assim alegrei-me é o pronome quando me disseram vamos 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 a casa ei e outra coisa você não vem pra se alegrar na casa não você já vem alegre dando glória a Deus até chegar na casa você não vai abandonar a igreja você não vai deixar esse templo vazio tanto investimento pra quê? aí eu prego nesse Brasil e vejo isto e é engraçado que eu vou falar esses crentes só desanimam em relação a igreja mas não desanimam pra ir pro shopping não desanimam pra ir pra praia agora ninguém dá glória eu vim arretado esse final de semana eu me preparei eles não se desanimam pra ir pro teatro viajar pra Copacabana é só com a igreja então vem pra igreja mesmo e aqui Deus vai te animar ou tu acha que tu vai se animar vendo um filme num cinema no teatro tu não vai é aqui porque lá é pro teu corpo aqui é pra tua alma não se tu não melhorar esse glória a Deus eu vou aí no teu cangote aqui é pra tua alma levante a mão só aqueles que amam a casa do Senhor quem ama a casa do Senhor te manifesta em glória a Deus mas tem muita coisa eu acho que eu vou dar conta ele volta então nós já colocamos a palavra casa como templo aí escute dentro da casa eu queria um tecladista por gentileza tá aí se não tiver eu toco cadê o baterista se não tiver eu também toco eu não estou dizendo eu estou dizendo tocar no verbo pegar ok fica aí vocês vão me ajudar festa de judeu é muito legal viu pastor o senhor sabe disso eu fiz eu fiz vários cursos lá na Oscar Freire na eu fiz cultura judaica eu fiz de Abraão a Inquisição eu gosto de estudar eu resolvi mudar o meu ministério e vou estudar muito mais se vocês me ajudarem comprando o meu livro então veja bem então o judeu é muito alegre festa de judeu é alegre eu já fui em Brites Milá sabe que a Brites Milá é a circuncisão eu já fui na Bar Mitzvah eu já vi eu Páscoa olha Páscoa judeu é tão cuidadoso na Páscoa pastor Nitinho que eles limpam até os cantos os menores cantinhos de casa porque na Páscoa não pode ter nenhuma sujeita porque Páscoa é cordeiro é libertação é sair do Egito e ir para a terra prometida oi eu senti Deus aqui tudo isso eu participei mas não sou judaizante eu já participei de festas judaicas como a Morá Morá é a palavra professora no hebraico ela é da tribo de Judá Morá Cecília uma das mulheres mais inteligentes em cultura que eu conheci quando o rapaz ouviu música eu não, não, não essa música é para algumas igrejas aí que estão é coisa forte alegre não, muito mais mete a mão não, não, não dá-lhe uma virada nesse trem vai faz barulho aí vocês dois juntos quando ele chega ele ouve isso aí mas quando ele foi para o campo não tinha isso não tinha nenhum movimento em casa mas quando ele chega está acontecendo aí ele sabe que tem festa porque sabe aquela festa não é só para o rapaz que volta eu vou provar aquela festa é para o dono da casa porque escute isso é cultura o dono da casa quando está na casa há o que? há música vai meu filho não, não, não perde isso vai isso é porque o dono da casa está na casa não entenderam ainda? os obreiros já entenderam se o dono da casa está aqui quem é o dono da casa? então por que que tu não dá um glória a Deus? por que que você está com essa cara que chupou limão? por que que tu não glorifica hein? não vem me dizer ah eu sou do sul eu sou contido não vem com essa história porque o Espírito Santo não tem nada disso o Espírito Santo não quer saber se tu é gaúcho catarina não tem quando Deus está na casa alegria música adoração ele está na casa segura aí quem sente que ele está na casa? então dá glória a Deus meu irmão porque eu vou falar pastor eu sou seu obreiro você sabe que um dia ainda vou trabalhar com o senhor mas eu quero um campo bem grande então escute não vem que essa história que tu não fala muito porque agora na copa tu só faltou quebrar a televisão não vem que essa história não é porque eu sou do sul por que que na hora do jogo tu grita? por que que na copa quando o Brasil perdeu meu Deus eu imagino o que você estava falando aí chega na igreja não quer cadê aquele homem do jogo? cadê aquele camarada que batia na mesa vai faz o gol aí chega na igreja quer dizer pra mim que não dá muito glória porque o temperamento dele ei está errado e eu tenho autoridade de Deus pra dizer está errado está errado está errado se pro jogo tu sabe abrir a boca então abra a boca pra dar glória a Deus ao dono da casa que está aqui segura aí eu naquele domingo que eu vi eu não sei se eu contei esse testemunho se eu contei contarei de novo porque Paulo falava as mesmas coisas é eu fui pregar no sul e é bem legal pregar na região lá do Rio Grande do Sul e quando eu terminei o culto o presidente disse assim eu vou te levar pra jantar peraí eu graças a Deus eu aboli janta eu estou mudando mas nesse tempo eu ainda e quando o presidente vai levar a gente pro restaurante é tarde porque o presidente tem que resolver muitas coisas e eu fiquei olhando pro meu pé de repente chegou um camarada um gauchão irmão eu fui levantando assim pastor Niltinho que homem grande o bigode o bigode o bigode dele era tão grande é hipérbole era tão grande que se eu pego o bigode eu me enforcava com o bigode dele ele virou pra mim e disse assim Tchê e eu logo reagir pra mostrar moral eu falei meu nome não é Tchê pra mostrar autoridade ele falou Tchê só que ele é tão grande que aí eu calei sou bobo ele disse hoje eu vim aqui pra ter corrigir disse não sou nemico não conheço tu é esse aí que levanta a mão levanta o pé pega na mão do teu irmão dá glória a Deus não precisa disso não precisa tu prega até bem mas não precisa disso não e eu disse pra minha mulher vou corrigir aquele pregadorzinho irmão eu sou sanguíneo mas o tamanho do camarada era eu não vou eu não vou meu sanguíneo foi pro pé e ele falava que ele cuspia ou coisa nojenta ele cuspia e o cuspe ficava naquele bigode que deu vontade meu Deus e ele falando e aí pastor Niltinho o senhor sabe ninguém ninguém me defendeu aliás quem estava vendo tudo isso estava orando assim né briga 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 eu sei como é que é e eu orava que Deus tem misericórdia tem misericórdia me ajuda até que uma hora eu disse bom eu olhei ninguém estava filmando não vi bom eu vou fazer um escândalo aqui ninguém está filmando e depois que ele cuspiu tanto desse lado assim eu olhei para ele assim levantei e disse tá bom quando eu disse tá bom ele disse ah então ele não é tudo isso falei não quero mais falar com o senhor chame sua esposa ele pra que tu quer minha esposa quero falar com ela ele deu um grito na igreja mulher se na igreja é assim imagine só os dois irmão misericórdia vai eu gritar assim com a Elane eu sei lá vem a irmã a irmã é pequena desse tamanho eu disse irmã não minta pra mim ela disse o que é pastor não minta pra mim eu estou passando maior vergonha aqui como é seu esposo ele é tão caladinho como está falando aí igual de corrigir todo mundo ela disse ele falou que ele corrigiu eu disse ele é tão calado assim que ele é educado contido ela falou não ele chama palavrão ele é grosso chama palavrão né sabe o bigode que estava assim começou a ficar assim eu disse ele sempre é assim nunca se manifesta nada não fala ele disse pastor vai em casa no dia de jogo pra ver como é que ele é faz um barulho grita chama nome só falta arrebentar tudo eu olhei pra ele e disse então és tu que quer me corrigir sou eu que vou te corrigir eu apontei esse dedo na fuça dele assim ó eu disse de hoje em diante tu nunca mais vai se levantar contra um pregador ou um pastor senão Deus vai queimar você tá pensando que vai mexer com a gente vai sair de graça tá enganado ele cai de joelho pede perdão fizemos o trabalho o presidente não sabia o que que tá acontecendo o senhor demorou aí pra dar janta quase que eu apaniquei levantei o rapaz ele disse me dá o teu número eu falei não, não não precisa dá o teu número eu falei mas pra que o senhor quer meu número ele disse porque toda semana eu vou mandar uma mensagem pra você dizendo assim pastor é pra dar glória a Deus eu tô levantando minha mão estou dando glória a Deus pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga se tu estás sentindo o dono da casa é porque tem música tem música tem música tem adoração tem música tem louvor tem adoração não, só quem tá sentindo o dono da casa tem música culto é alegre culto não é velório meu irmão culto é alegre é glória culto é alegre pelo dono da casa com todo respeito eu prego aqui essa noite mas se você quer silêncio vá pro hospital que tem uma mulher assim dizendo silêncio e você que é contra movimento pentecostal você tá falido você não vai chegar a lugar nenhum porque essa igreja só chegou pela presença do Espírito Santo na vida dela aleluia pastor Niltinho agora tem um pastor que eu prego lá com ele há 10 anos 10 ele é tão cisudo ele é igual o senhor assim só que ele é muito mais do que o senhor eu nem sei se ele tem dente nem sei eu tô com uma graça pra falar aqui até pra ele rir ele ria assim pastor Daniel ele ria assim pronto isso é a maior gargalhada que ele deu ele disse vem pregar ele só me chama de Júnior Júnior vem pregar ele faz eu mudar a agenda é uma luta mas eu gosto muito dele é um senhor cheguei domingo me deu vontade de pregar sobre o Espírito Santo e eu não sei muito pneumatologia é uma área eu gosto de Velho Testamento aí mas me senti fui pregando Atos 13 e tô pregando na igreja que havia e depois de um certo momento da mensagem olhei pra ele ele tava chorando ele dá glória 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 isso já é um avivamento pode ter certeza mas chorar nunca vi pastor 10 anos lá só que quando ele chora me atrapalhou o choro dele entendeu porque eu disse meu Deus falei muita coisa errada aqui eu fiquei sem graça porque eu sou tímido eu sou tímido aí eu terminou o culto fiquei falando com o irmão nem falei com ele um obreiro com o outro ele disse Júnior vamos no meu gabinete eu disse não pastor fala aqui comigo aqui no PUC na frente dos irmãos ele falou gabinete meu Deus irmão pensa no homem nervoso cheguei no gabinete ele sentou ele disse assim Júnior Deus te usou muito hoje olha irmão saiu um peso das minhas costas eu disse é presidente mas deixa eu lhe perguntar por que o senhor chorou muito ele disse porque há uns dias atrás passou um pregador aqui que um grupo de irmãos pediu para eu convidá-lo e eu convidei para não dar problema não quero e nesse púlpito que tu pregas há muitos anos ele pregou que o Espírito Santo hoje não é como na Bíblia que a atuação dele não é ele disse que batismo com o Espírito Santo dões isto não é para nós ele disse que esse negócio de dar glória a Deus no culto não tem sentido peraí ele não é da Assembleia de Deus já vou dizer ele não é da Assembleia camarada vem na nossa casa na nossa cozinha falar quanto uma doutrina que nós estamos seguindo há mais de 100 anos e não é uma doutrina criada por homens porque todo mundo sabe que o Espírito Santo existe aqui e todo mundo sabe que ele não é vento ele não é força ele é uma pessoa ele é chamado a terceira pessoa da trindade eita estou sentindo uma graça aí eu disse mas presidente o senhor não fez nada porque eu Carvalho Júnior por isso que eu não sou para ser líder eu tenho que ser vice porque eu tomaria o microfone mandava o pregador lá para o gabinete amarrá-lo lá na cadeira até eu chegar e eu ia lá ia orar para Jesus batizar ele com o Espírito Santo pensando que eu ia fazer outra coisa a gente ganha é assim vou deixar uma palavra para o senhor e para os seus pares qual é o papel de Isaac na Bíblia quase nada o que Isaac fez ele é a promessa quais são os momentos fortes e o ministério de Abraão é terrivelmente grande aí o Isaac aí o Jacó aí eu perguntei para que Isaac está na Bíblia mas tem um momento que Isaac aparece na Bíblia que me encanta ele chegava cavava água saia poço os inimigos vinham e entulhavam aí o servo dizia meu pai o que vamos fazer Isaac diz vamos andar um pouquinho mais para frente água saia eles vinham e entulhavam o senhor está entendendo meu pai o que nós vamos fazer vamos andar mais para frente cavava saia água meu pai o que nós vamos fazer vamos andar mais para frente até que ele disseram não adianta porque não é o local é onde ele pisa a água aparece se tu entenderes a palavra profética tu vai dar um glória a Deus para chegar no Japão aleluia pode entulhar aqui não vão dar conta e eles vão desistir de te perseguir porque tu vais continuar caminhando para frente para frente para frente para frente se o dono da casa está aqui tem alegria e eu disse presidente mas o senhor passou por isso porque eu amo esses homens eu como porque esses homens investiram em mim eu sou Carvalho Júnior no Brasil e todo mundo sabe que eu devo isso depois de Deus ao pastor de vocês e eu nunca escondi isso porque eu não sou traidor eu não sou ingrato o senhor já tem na minha casa o meu carro o senhor já tem um nomezinho aí é aqui Blumenau é esse homem aí mexeu com ele está mexendo com a gente e esse homem eu gosto demais esse pastor eu disse porque o senhor passou por isso ele disse porque eu não tive força foi um impacto muito grande imagine eu com nome ele é nome forte com o nome que eu tenho o camarada veio e destruiu a doutrina pentecostal aí tu estava pregando hoje sobre o Espírito Santo porque eu fui do aeroporto para a igreja enquanto tu pregavas eu orava a Deus e dizia Deus me dá mais uma chance e eu comecei a orar dizendo Deus enquanto eu for pastor aqui desta igreja ninguém vai falar mal do Espírito Santo aqui Ramã Ramã quem está sentindo não, não só quem está sentindo o dono da casa levante a mão vamos está sentindo coloca esta mão no ombro do teu irmão aí coloca transmita para ele transmita para ela é aqui que Deus vai renovar a sua família é aqui que Deus vai abençoar a tua casa é aqui que Deus vai trazer teu marido tua esposa É aqui que Deus vai mudar os teus filhos Coloca o outro versículo Eu não vou demorar muito não Estão entendendo até agora, sim ou não? Agora escute Eu quero traduzir, e chegando um dos servos Essa palavra servo Ela não está no original Não Porque a palavra que aparece no original É boy, garoto Não é servo Porque todos os servos Ou eles estavam vindo do campo Ou eles já estavam dentro da casa É muito comum As famílias judaicas terem vários filhos Vocês sabem disso, né? Porque mulher que não gera É comum ter 12, 15, porque eles têm que gerar Então as famílias ouvindo a música Elisiam Só os adultos entravam na casa E as crianças ficavam no pátio brincando Era o momento em que as crianças Os coleguinhas brincavam Eu vou provar uma coisa Esse rapaz, esse servo, esse garoto Ele é da Assembleia de Deus Eu vou provar Amém, irmã? Se a senhora souber o que eu vou provar Ele é da Assembleia Por quê? Chegando um dos servos Perguntou o que era Então ele não sabe o que é Sim ou não? Ele não tem noção O outro verso, por favor Versículo Respondeu o garoto Espera aí Ele é tão da Assembleia Que ele diz assim Chegou teu irmão Não era para ele parar aí? Não entenderam ainda, né? Está ali Ele é tão da Assembleia Que ele diz Teu irmão chegou E o teu pai matou o bezerro cebado Está fazendo uma festa para ele É da Assembleia Não entenderam ainda? Ele só que Olha Olha Como ele fica Depois que ele soube O que estava acontecendo Coloca aí no 28 Aí que ele se indignou Estão entendendo até agora? Aí ele disse Então esse barulho Isso é com o meu irmão? Quem tem ouvidos ouçam Não escute Ouça Por mais que aquele rapaz Tenha pecado Mas é dentro da casa Que ele é restaurado Ninguém aqui tem autoridade Para mandar as pessoas Irem embora Por mais que ele Pé que levante Caia Levante Pé que não interessa Você não pode julgar O pastor vai dar Mais uma chance Para ele Vai Aleluia Mas se ele não para Na igreja Aceita Jesus Passa uma semana Volta Deixa O nosso papel Como maduros Na história É entrar na casa E fazer festa Sabe por que ele não quer Entrar na casa Porque ele não quer Ver o irmão Mas eu vou provar Por que que o pai Pede para ele entrar Não é para ele entrar Só para se alegrar Com o irmão Ele tem uma função Na festa Isso é cultural Os senhores sabem Que na cultura judaica É o mais velho Que recebe os convidados É o mais velho Que vai lá Ver se tem comida Bebida Então esse rapaz Pastor Lediel Tem uma função Para desempenhar Na festa Ele não é Só o irmão Ele é a espécie Do organizador Mesmo não sabendo Mas quando o pai Sai Diz Entra Entra porque Execute o seu trabalho Como o mais velho É cultura Se tu chega na casa De um judeu O mais velho Te recebe Ele te beija Não tem mais As exigências Da lei Quando o hospedeiro Ah se tu não entender Essa Quando o hospedeiro Convidava um hóspede Ele tinha que fazer Três coisas Beijar Lavar os pés E derramar azeite Óleo Peraí que eu estou Com uma graça Aí vem Mateus É Lucas 7 Jesus fala De uma pecadora Que está lá na festa Sabe por que ela está? Porque naquele tempo De Jesus Os ricos Simão era rico Ele convidou Jesus Para janta Então automaticamente A lei dizia Que todos os pobres Deveriam entrar Era comum Um pobre estar lá Ao redor da mesa Normal Só que ele só comiu Por último Porque eles não eram convidados Só os convidados Comiam primeiro É por isso que Jesus disse A mulher Não é bom lançar O pão dos filhos Aos cachorrinhos Ela não tem convite Jesus está dizendo Calma Por último Mas tu vai comer Porque os não convidados Comiam por último Só que essa mulher Chegou lá Deixa eu falar isso Sei que eu não vou terminar o texto Ela chegou lá Com um vaso de alabastro Pendurado aqui Era assim que as mulheres usavam A gente acha que é um jarrão Não faça isso comigo E o alabastro Não é o azeite O alabastro é o vaso Por que que era pendurado aqui Para dar um hálito Não tinha pasta dental Colinos Não tinha Entendeu? Sei que é da década aí De trinta Sabe disso E perfumava as mulheres também Pastor Lediel Ela não foi fazer três coisas Ela só foi fazer uma Ela só foi ungir Oh meu Deus Mas quando ela viu Que o hospedeiro Não beija E não lava os pés As duas outras coisas Que ela faz É voluntário Não Ela não foi para fazer Mas como Simão não faz Ela diz Eu faço Se tu entenderes O que eu vou falar Tu vai dar um glória Quem encontra Jesus Sempre dá a más Então você pode ser Muito mais do que você é Só que ela foi Tão despreparada E entenda Porque ela não foi Lavar Ela não foi Enxugar Então ela está Despreparada Mas ela diz Eu tenho lágrimas Eita Estou sentindo uma graça E ela começa a chorar Ela não tem toalha Então ela vai Desatar o cabelo E não me diga Que ela tinha cabelo curto Ninguém enxuga Com cabelo curto Cabelo dela era longo Deu para entender Eu não estou ensinando Eu não estou ensinando doutrina Que quem faz uso e costume É o pastor de vocês Eu estou falando Que o cabelo dela era longo Então ela pegou Desatou E começava a enxugar Eu vou falar agora Aí o Simão Maldoso Porque tem gente assim Maldosa Julgou Jesus e disse Se ele fosse profeta Saberia quem estava tocando Analisa o verbo Tocar no grego Essa igreja é madura Vocês são inteligentes Sabe o que é tocar no grego? Relações sexuais Ela está julgando Jesus e a mulher Porque a mulher não faz isso A cultura diz Que ela desata o cabelo Só para o marido Mas ela não tem toalha Ela tem cabelo E ela vai limpando Enxugando Aí você diz Jesus a encontrou ali Claro que não Essa atitude De ungir os pés Não é porque Jesus Iria perdoá-la Naquele dia É porque Jesus Já havia perdoado antes Não, você não entendeu Alguém diz Aí ela foi perdoada Não Ela não foi para agradecer Ela não foi para receber Ela foi para agradecer Ela não foi para ser perdoada Ela já tinha sido Não, eu vou embora Eu vou embora Ela já tinha sido perdoada Mas por que que ela Unge os pés Porque ela é mulher Esse rapaz Ele entra Não, perdão Não quer entrar Ficou indignado Porque ele julgou Seu irmão Ele achou que seu irmão Não era merecedor De salvação E quem somos nós Isto é uma síndrome Que a gente precisa ser curado Pecadores valem muito Pode ser prostituta Pode ser drogado Pode ser um hebre Não interessa A igreja hoje Algumas pessoas Só querem os bons Só querem os limpos Só querem os perfumados E não me diga Que é mentira Que eu estou nisso Há 50 anos Jesus quando foi pregar Para a mulher samaritana Os discípulos eram Tão cheios de preconceito O que que Jesus disse? Pega dinheiro Vai comprar lá Porque eles não podiam Ver Jesus falar Com uma mulher É o espírito de Simão Mas Jesus veio buscar E salvar Todos 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 Ei, olhe para mim Se tu entender De glória Essa festa É para o pródigo Mas amanhã Deus vai fazer Uma festa Para você também Ei, se tu não entende Eu vou aí No teu cangote E alegra Com teu irmão hoje Sorria com teu irmão hoje Oh, estou sentindo uma graça Entra na festa Porque hoje é para ele E amanhã é para a tua família Hoje é para a família dele Amanhã é para a tua Mas nós temos que nos alegrar Vou chegar onde eu quero e termino Presta atenção Enquanto o pai da casa O dono da casa Está na casa Tem o que? Alguém disse para o senhor lá Teu filho está lá fora E não quer entrar Olha o que diz aqui Vai, vai, vai Saiu então o pai Quando o pai saiu da casa Acabou a música Que a música só toca Enquanto o pai está na casa O dono da casa O pai sai Na casa há um silêncio As mulheres param Dançar aí é casais dançando Mas não é agarradinho Como hoje Essa bagunça toda não Para a dança Porque o pai saiu Está fora da casa Estava muito mais silencioso Do que isso Imagine se fosse sempre assim Ele conseguiu tirar o pai da casa A gente vai se encontrar Outras vezes Mas essa igreja Tem a responsabilidade De manter O dono Da casa Na casa Quando enterraram John Wesley Enterraram o avivamento Junto com ele Que eu fui na igreja lá Os crentes Acabam de sair do culto Pegam um charuto Do bolso e fumam Eu vi Ninguém me contou E lá naquele cemitério Em frente à igreja Tem o Lá aquele John Book Do Peregrino Eu gostei mais De saber da história Do John Book Que escreveu o Peregrino Lá atrás da igreja Está lá Valeu Enquanto ele estava vivo E agora Morto Eu participei do culto Irmão com todo respeito O velório é mais animado Porque o dono Da casa não está O que causa Beleza essa noite Está tudo belo Assim Legal Os irmãos Arrumados Gente de paletóis Irmães Mas isso não tem sentido Nenhum Se o dono da casa Não estiver andando No nosso meio Oh Ramão Darraios Fecha os teus olhos E diga algo Para o dono da casa Diga Não vai embora Fica Senhor Fica Senhor Fica com a minha vida Fica na minha vida Fica na vida Da minha família No meu ministério Se o Espírito Santo Sai do nosso ministério Acabou Meu irmão Já era Porque pode falar bonito Mas se não tiver graça Quando o dono da casa sai Acabou a alegria Não se dança Não se ouve música Deus não pode sair O Espírito Santo Foi enxotado De muitas igrejas O Espírito Santo Foi expulso De muitas denominações E eu estou dizendo Porque eu ando no Brasil Se acha que é fácil Pregar numa igreja Morta Sem vida Sem brilho Parece que você está carregando Porque tem crentes Que não entendem Nada O que vieram fazer No tempo Se o Espírito Santo Sair de Blumenau Acabou Blumenau Mas enquanto O dono da casa Estiver aqui Ele vai permanecer Haverá o que? Alegria Música Glória Deixa quem quiser Ficar emburrado Que fique fora da casa Mas nós vamos Manter o dono da casa Na casa Irreada E a macéria Mas ele sai Pastor Niltinho E ele sai Eu vou concluir Olha pra mim É 29 Espera aí Deixa eu traduzir Estava Volte no 28 Rapidinho Me dê um minuto Estou terminando E o pai estava O pai está falando com ele Algumas coisas Entre as quais Entre É festa Assuma o seu papel Vá servir os convidados Ele nunca entraria Vá servir os convidados Para a festa do seu irmão Ele não Aceitou os conselhos Aí o 29 Estou terminando Esse rapaz Isso aí é retrato Pastor Isso é uma palavra Pastoral Não é? Esse é o retrato Daqueles crentes Que estão assim Magoados Fora da casa Rebeldes Posso falar ou não? Rebeldes Não obedece-me Sai até aqui o retrato Seja bem-vindo Você se achou ali Está ali O rapaz vai falar Olha o que esse rapaz Isso é atitude De quem não vem ao culto Ao culto de ensino Escola dominical Está aí O que ele disse? Ele respondeu ao pai Eis que te sirvo Há tantos anos Não é hoje o retrato De alguns crentes Que falam isso para nós Eu estou na igreja Há 1490 anos E tu acha Que isso vai te salvar? E tu acha Que isso vai te levar Para o céu? Esse rapaz Está tão acostumado Que não é Para se acostumar É igual Quando alguém diz assim Eu já vi tudo No evangelho Não é verdade Tem obreiro Que chega Ah Júnior Tu nem sabe Eu já vi tudo Obreiro que diz isso Não viu nada Porque o Deus Que nós servimos Ele tem uma surpresa A cada dia Cada dia Cada dia Ele está jogando No rosto do pai Isso não é retrato De crente? De hoje? Te sirva anos Espera aí Então ele se sente Um escravo É por isso que lá na frente O pai vai chamá-lo De filho Deu para entender Ou eu tenho que ir embora? Isso aqui é papel De quem é escravo Empregado Não é papel de herdeiro Porque servir a Deus Não é enfado Ah meu Deus Eu vou embora Você não está entendendo? Servir a Deus Não é enfado Não é canto Ah meu Deus Igreja Não Servir a Deus É prazer Não se tu não der glória a Deus Fica aqui até amanhã E eu vou ficar mesmo Servir a Deus Servir a Deus É delicioso É ou não é? É maravilhoso Vim à igreja Ah Dá pra tu entender isso Meu irmão Ele está dizendo Que servir o pai É enfado Ele está dizendo Que a casa É enfado Ele está dizendo Que servir os convidados Não vale a pena Isso é papel De quem já está morto E não sabe Olha o crente de verdade Vem pro culto hoje Sabe o que ele diz? Não vejo a hora De chegar o outro culto Não, tu entendeu? Eu preciso explicar Mas tem crente que diz Amém Pastor Carvalho Tá bom É o fantástico Que está passando Eu tenho que ir pro Pit Dog Eu quero ir lá pra Coca-Cola Isso Alimenta O teu corpo Isso aqui é o retrato De crente que cansou Então ele não tem experiências Com o dono da casa Aí olha o que ele diz Eu vou correr Porque eu vou terminar em um minuto Aí ele diz Eu nunca transgredi Esse mandamento aí Não é mandamento de Moisés Não, irmão Esse mandamento Que ele quer dizer aí São as ordens Que o pai estipulou em casa Agora vai doer Porque tem ordem Porque tem ordem Família não é bagunçada A menina tem horário de chegar O rapaz Tem horário Tá tudo certinho Mandamento aí São as ordens Ele cansou Ele diz Eu nunca transgredi uma ordem Mandamento no grego É ordem O senhor O senhor dizia Dez horas Dez horas Só que ele cansou disso E ele só esperou Esse momento Para falar Ele vem cansando Há muito tempo Mas não tinha como Justificar isso Agora ele pega A volta do rapaz E Irmão Contextualizando Para o contexto Sem ser pleonasmo Mandamento agora Aí Para nós O que adianta Guardar todos os mandamentos E esquecer o amor Cansei de gente religiosa Cansei Cansei Ah Lei Segura aí Quem tem prega sou eu Viu Quem prega sou eu E quem está pregando sou eu Cansei desse negócio assim De Religioso Acabou Ninguém tem que ser religioso Religiosidade não salva Tem que ser transformado Tem que ser tocado por Deus Pela palavra É o que Jesus disse para Nicodemus Nascer de novo Aleluia Dá para dar glória a Deus Aí ou está difícil Nascer de novo O que adianta ser religioso Porque se os religiosos Se religiosidade leva para o céu Por que a gente está pregando o evangelho Se a gente já sabe E você veio de tantas outras igrejas Já sabe Só que ele esquece É amar Você sabe Que é amar É perdoar E você sabe Que é perdão É lembrar Sem mágoa Perdão não é esquecimento Eu nunca esqueci Quem me feriu Sei Lembro Só que quando lembra É sem mágoa Isso é perdão Aí ele vai dizer E tu nunca me destes um cabrito Ou esse rapaz é humilde Ou ele é falso Sabe por quê? Porque cabrito vale menos Ele que vende gado Vaca Bode É ele que vende Ele sabe que cabrito Não vale nada Então ele quer dar uma de humildezinho Só que pai é fogo Diga comigo Pai É fogo Coloca o outro versículo E vou explicar E termino Por que que pai é pai? Olha o que Não era para o pai tirar o cinturão Desfira as costas aí Tu vai entrar na marra O que que o pai fala? Ele diz assim Filho Filho O que que tem depois da palavra filho? Hein? Não, o que que tem? Trinta e um Trinta, trinta Trinta e trinta O que que tem depois da palavra filho? Não, dá uma olhada Olha o meu dinheiro Tá molhando Hein? O que que tem depois da palavra filho? Diga aí, irmão Ah, dá uma olhada direito O que que Uma vírgula Olha pra mim E o que é vírgula na frase? Pausa Não é a vírgula que mostra pra nós a ideia da frase? Então quando o pai diz assim Filho Ele destaca Por que que ele o chama de filho? Porque era tudo que o rapaz não se sentia naquele dia Quer dizer que eu sirvo Eu trabalho Eu acordo de manhã Não tem festa pra mim E esse aí veio e o senhor faz festa Então ele é mais seu filho do que eu Aqui nós temos uma pedagogia paterna O senhor conhece os seus filhos O senhor conhece os seus filhos E o senhor sabe como agir com cada um deles O pai se Vamos imaginar que esse rapaz chamava-se Antônio Se o pai diz assim Antônio Deixaria o filho mais longe dele, não é? Mas ele diz assim Filho Ao chamá-lo de filho O que que o pai diz? Vem cá Meu ombro pra você chorar Meu ombro pra você se lamentar Não, se tu não entender isso Eu vou embora Meu ombro Ei Tu tens um ombro pra chorar Nos teus momentos mais difíceis Se você entende o que eu estou falando aqui Não, se você entender Tu vai adorar esse pai Eu sei que tu tens chorado nos travesseiros Eu sei que tu tens chorado nos escondidos Nos volantes Nas ruas dessa cidade Mas o pai te chama de filho Filho Não, eu vou ficar falando até você explodir Filho Premiando a nós Olhe pra mim Tem dia que esse pai Vou terminar Nos exorta É ou não é? Deus vem forte conosco Não vem? Tem dia que Deus vem brabo conosco Mas tem dias Que Deus vem Tem isso tão suave Que ele diz Colo Vou te dar colo, filho Não, entenda isso Anima o pregador Quando ele chama de filho Ele diz Tá precisando de colo Então eu tenho colo pra te dar Tu és meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Não, ou tu adora Eu vou ficar aqui no filho Meu filho Meu filho Ei Pega na mão do teu irmão E diz Tu tem um pai Tão bom Tu tem um pai Tão consolador Diga Tu tem um pai Tão amoroso Diga Tu tem um pai Que ele corrige Diga pra ele assim Mas ele consola Ai Não, Ianaya Tu tem um pai Que quando tu tá na luta Ele atravessa contigo Tu tem um pai Que te entende Quando tu desabafa Ele chama de filho Aí escute Termina agora Um minuto Aí o pai diz Aí eu tô no 31 Tá Por favor 31 Filho Aí o pai diz assim Tu sempre estás Peraí Presta atenção Eu não entendo é isso Vamos conversar aqui Presta atenção Por que que o pai Não disse assim Eu sempre estou contigo Foi o pai que falou Tu sempre estás Não é o pai Que está É o filho que está Pss Olha aqui Vai doer Mas me ame Quando se quebra Relacionamento E quando acontece Qualquer coisa Nunca é culpa De Deus 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 não vai dizer Deus não vai dizer Eu sempre estou contigo Porque ele não precisa Justificar Porque ele nunca Deixou de estar O problema é você Que tem abandonado É você que quebra Aliança Não é Deus É você que não quer mais Não é Deus Então se o pai Então se o pai dissesse Eu sempre estou contigo Essa justificação Não cola Mas o pai diz Tu sempre estás Comigo Porque o problema Sempre parte de você Deixa eu falar O que Deus está Pondo aqui dentro Através da Bíblia Não culpe ninguém Pelo teu fracasso Culpe você mesmo E muito menos Deus Não culpe ninguém Por sua queda Por sua transgressão Ai eu caí Porque eu fui Não O pai sempre esteve Qual foi o dia Que Deus te abandonou Qual foi o dia Que Deus disse Olha eu não quero Mais nada com você Por isso que Eu sei que eu estou Sendo sugado E estou pregando Pregando Não estou falando aqui Esses anos todos E eu sei que Final de itinerante Não é brincadeira Mas é a chamada Que eu tenho ainda Mas eu sei que Lá na frente Até hoje Essa gurizada nova Que está surgindo aí Que nem ralou a barriga Nem andou de ônibus Nunca comeu uma coxinha Na rodoviária Nunca ficou hospedado Na casa com 30 pessoas Essa rapaziadinha Começando a pregar Já pega avião E já pede dinheiro Já estipula Eu falei em dinheiro Aqui para os senhores Ai ele diz Carvalho Júnior É ultrapassado já É É assim Eu fico preocupado Hoje eu estava me arrumando E disse Mais uma vez Eu vou colocar gravata Humanamente Qual vai ser o meu final Vão chutar Pastor Eu não sou bobo Claro Eu venho para cá Onde o senhor estiver Eu que não sou Não é Eu vou agarrar no seu Ah o senhor O senhor vai ter que me ajudar Já falo logo publicamente Deixa gravado Isso Mas o que eu tenho para fazer É isso É hoje Isso Eu sei Deus me chamou Eu sei que eu fui chamado Para fazer isso Aleluia Nós não podemos deixar Que essa nossa aliança Com ele Quebre Porque ele sempre está Sempre está Quem está sentindo o pai da casa aqui Não levante a mão e feche os teus olhos E diga algo para o pai da casa O dono da casa Pode chorar o tanto que você puder Porque o pai está dizendo Eu sei o horário que tu acordas Onde tu vais O que tu fazes Eu sei quando tu estás triste Alegre Oh Ramanda Eu sei disso E o pai está dizendo Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou contigo Eu estou contigo Não se tu não entender isso Se tu não entender isso Se tu não entender isso Quando tu passa pelo fogo O pai passa contigo Quando tu passa pelas águas O pai passa contigo Quando tu passa pelo vale E o Pai passa contigo. Aí ele termina dizendo. E tudo que é meu é teu. Eu não sei se o Pai está tentando lembrá-lo. Que já repartiu a herança de novo. Deu para entender? Estou na Bíblia ou não? Eu acho que o Pai está tentando lembrá-lo. Sim ou não? O Pai está dizendo. Ei, eu já reparti entre vocês dois. Então essa tua alegação não é correta. Não me peça o que é seu. Quando alguém prega dizendo. Que ele podia entrar na fazenda e pegar o gado. Que quisesse. Dentro dessa ótica que eu estou dizendo. Que o Pai está lembrando de novo o que é dele. Eu concordo. Porque não pode pegar aquilo que não é seu. Lembra que quando ele repartiu. Ele repartiu para o novo e para o mais velho. Aí o Pai está dizendo. Tudo que eu tenho eu já te dei. É teu. Agora eu vou terminar. Volte o verso 30. Agora. Eu vou fazer a convite. Olha o verso 30. Vindo porém este. Olha o pronome pejorativo. Que desperdiçou os teus bens. Com as meretrizes. Pastor Niltinho. Não há nenhuma base bíblica. Nem no coiné. Isso aí é mentira do rapaz. Ele está inventando. Ele não estava lá. Ele quer jogar o Pai contra o Filho. É irmão. Não é à toa que eu fiquei 3 anos numa faculdade para entender grego. Ele está jogando o Pai contra o Filho. Ele não foi. Ele não tem prova. Se o rapaz fez, mas não tem prova. Só que o coração do Pai está tão blindado. O amor do Pai é tão grande pelo rapaz que ele não vai conseguir. Ninguém vai conseguir atingir o coração de Deus contra você. Não, não. Se tu não der glória a Deus, já era. O Pai está disposto a te abençoar. Ei, melhora, melhora, Catarina. O Pai está disposto a te abençoar. Pode o mundo dizer, não vai dar certo. O Pai disse, eu já falei e pronto. E quando eu falo, dá falado. Pode alguém dizer que tu não merece? Pode alguém falar, mas ele gastou com as meretrizes. O Pai disse, não adianta, meu filho mais velho. Tudo que tu falares não vai colar. Eu resolvi amá-lo. Eu resolvi perdoá-lo. Eu resolvi abençoá-lo. Eu resolvi trazê-lo de volta para mim. E eu termino. Quero ler o versículo 33, por favor. Eu termino no 33. Coloca aí, meu amigo, o 32. Agora o 33, por favor. Pastor Daniel, leia o 33 para nós. O 32, opa, para o que tu está aí nesse outro aí? Volta, homem. O 32, o Pai disse, eu estou fazendo só porque ele voltou. Estava morto. Não era nem para o Pai falar, mas o Pai é Pai e falou. Aí depois do 32, Lucas escreve assim. 33, vamos, coloca aí. 16. Cadê o 33? Não tem. Se não tem, vamos caminhar. Quem acha que esse rapaz entrou depois do Pai ter falado tudo isso? Levante a mão. Quem acha que ele entrou? Levante a mão. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa. Escute aí o pastor. Quem acha que esse rapaz entrou na casa? Levante a mão. Ok, baixo. Quem acha que esse rapaz não entrou? Levante a mão. O resto não ouviu nada, nem está. Vocês não estão aqui, né? Fernandes. Obreiros. Quem acha que ele entrou? Pastor, eu queria saber da sua opinião. O senhor pode falar para nós? Porque eu estou na sua opinião. Se o senhor disser que ele entrou, ele entrou. Se o senhor disser que ele entrou, o senhor que manda. Eu também acho. Mas a ideia aqui não é se ele entrou ou não entrou. Sabe porquê? Mas Lucas não deixou a gente assim meio preocupado? Cadê o 33, não é? Oh, 33 aparece. Não ficou aquela curiosidade? Sim ou não? Quem tem essa curiosidade? Mas sabe porquê ele não entrou? Porque quem vai escrever o 33? Sou eu e você. Todas as... Ah, eu tenho que vir porque tem gente na galeria. Desculpa aí. Quem vai escrever o 33? Sou eu e você. Todas as vezes que você pega a Bíblia. E diz, vou à casa do senhor. Você está escrevendo o 33, o 33, o 33. Perderia a graça se Lucas escreve o 33. Sabe quem vai completar o 33? São os nossos irmãos que estão afastados da igreja. Que abandonaram a casa. Mas o pai diz, filho, o bezerro já está pronto. Vá ficando de pé, dando glória a Deus aí. Laramã Andarias. Quem vai escrever o 33 agora? Pegue na mão desta pessoa e diga, olha, o 33 é para você. Vamos lá. Vem em nome de Jesus. Onde estão aqueles que abandonaram a casa? Onde estão aqueles que querem aceitar o dono da casa? Vem agora. Aí na galeria. Vem. 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 Pegue na mão dele, irmão. Diga, vamos lá. É a tua noite. Tu não pode ir embora. O bezerro, o cevado, já está sendo alimentado. Os músicos já estão preparados. Aleluia. Os convidados já estão chegando. Tudo para a grande festa. Não saia daqui sem se reconciliar hoje. Não saia daqui sem aceitar. Não uma religião. Mas aceitar a Deus. Veja, meu irmão. Me ajude aí. No teu lado esquerdo. No teu lado direito. Na sua frente. Ou atrás de você. Veja-se alguém. O 33 é você que vai escrever. É a sua família que vai escrever. Você que está perdendo o prazer de ir na igreja, no templo. É você que vai escrever esse versículo. A insistência é porque fora da casa é terrível. Fora da casa não tem mais jeito. Ah, o Espírito Santo não falha. Venha escrever o 33. Venha escrever o 33. Venha escrever o 33. Venha escrever o 33. Venha escrever. Aleluia Aí vem chorando né irmão Aí não tem alma que resista Aí não há alma que resista Vem eu Ei pastor Cleito vale a pena meu amigo Vem eu escrever o 33 Coloca mais pra frente aqui pastor Lidiel Mais pra cá isso Tá bom Ah o 33 Tem mais alguém que iria escrever Vem eu escrever o 33 Vem 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 Fiz erro tá pronto Os convidados estão chegando Faz barulho aí músico Levita Bota moral aí O dono da casa Aí está na casa Aleluia Doria eu tô sentindo graça Pastor Diltinho Tô com vontade até de pular aqui Venham 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 Tem mais É você Por que tu estás lutando Ei você tá afastado da casa E tu sabes que é só na casa Por que que tu tá lutando contra isso Por que que tu estás lutando contra essa realidade Eu não tô te entendendo Tu és um homem esclarecido Tu és uma mulher esclarecida Por que que tu queres permanecer rodeando a casa Não Você tem que entrar Tem mais alguém Eu quero passar o microfone Tem mais alguém Deus Quer Perdoá-lo Você que não é crente Você que nunca abriu seu coração pra Jesus Vem ter uma experiência com ele aqui Dá uma chance pra ele Só uma Dá uma oportunidade pra ele Só uma Ei Espírito Santo Dê só uma pra ele Tu vai ver o que ele vai fazer na sua vida Na vida dos teus Tem mais alguém O Pai está te chamando Oi eu tô sentindo uma graça Era pra você estar adorando há muito tempo Era pra você estar adorando há muito tempo Eu vou te aguardar Vou te aguardar Oh 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 Eis-me aqui Rendido estou Venham, venham A igreja, a igreja A igreja recebe com palmas É uma alma que vale o mundo Vale todo o mundo É um coração, é uma alma Aleluia, aleluia Eis-me aqui em ti, Jesus Aleluia Meu Deus Meu Deus Eu sou teu E tu és meu Minha vida Vou a ti, Senhor Bendita a ti Estou E pra sempre cantarei Faz em mim O teu Deus Acentindo o dono da casa Nós vamos orar Pastor Niltini, permita-me orar de um jeito interessante Obrigado, pastor Nós vamos orar Olha, vocês são tão preciosos Se tivesse só você Afastado No mundo todo A única pecadora Jesus viria pra salvar Só você Jesus viria pra salvar Não é isso, pastor Lediel Jesus viria Porque o amor desse pai É muito grande Ninguém ama vocês como Deus Ninguém Não existe amor como este Um amor que é inexplicável Só sentindo e vivenciando E vocês agora Vão entrar na casa E o que tem na casa O que tem na casa E o dono da casa está aqui Eu sou teu E tu és meu Solta, solta Minha vida Minha vida Dou a ti, Senhor Aleluia Rendido Rendido É pra sempre É pra sempre Não parará de cantar Fazer Não Parará de adorar O teu Deus Não Trabalhar com gente inteligente É o Tunís Dê a mão pro seu irmão E fecha esse corredor aí Por favor Não fique isolado Fecha o corredor Ramando e Eneriacas Jesus vai curar aqui Caroços vão sumir nessa oração Doença de pele Doença nos ossos Tumores vão desaparecer Deus vai te visitar De uma forma tão poderosa Nós vamos orar por esses queridos aqui Depois eu vou orar por toda a igreja Meu Deus e meu Pai A pessoas tão amadas diante do teu altar Que voltaram pra tua casa Que aceitaram a ti como salvador Que seus pecados sejam perdoados Que eles sejam banhados no sangue de Jesus Cristo De remas Escreve seus nomes no livro da vida Porque eles voltaram pra casa Senhor E eles vão permanecer na casa Até o dia do arrebatamento do dono Quando os convidados vão subir Que esta salvação alcance os seus E que eles levem E que eles levem esta salvação Para os seus familiares Livra-os de todo o mal Livra-os de todo o perigo Senhor E que eles nunca deixem a tua casa Pai eu preguei a mensagem Que o Senhor mandou eu pregar essa noite E tu tens compromisso com a tua palavra Pois a tua palavra não volta vazia E nós estamos de mão dadas Aqui esta noite Senhor E nós estamos orando por toda a tua igreja Por aqueles que amam a tua casa Por aqueles que não rodeiam E não ficam longe Mas entram na casa Para adorar o dono da casa É por isso que há línguas estranhas aqui É por isso que o Senhor está curando Esta enfermidade está sendo queimada Destruída Repreendida em nome de Jesus Tu vais ter uma noite diferente esta noite Todos os assombros Tudo aquilo que te assombra Tudo aquilo que te perturba Seja repreendido em nome de Jesus Tu vais ter a melhor noite da tua vida Pai Nós não vamos abandonar a tua casa Aconteça o que acontecer Nós não vamos abandonar É por isso que nós estamos de mão dadas esta noite Fazendo compromisso Faz compromisso com o dono da casa Faz compromisso Vai Ora Ora sim Aconteça o que acontecer Eu não abandono a casa Pode chorar Eu estou vendo muita gente chorando Deixa Deus mexer Hoje tu estás sozinha aqui Não é? Mas amanhã toda a tua família Vai estar dentro da casa Deus vai salvar teus filhos Deus vai salvar teu marido Deus vai salvar a tua esposa Porque o lugar da tua família é na casa Quando recebe esta palavra Não é? Legenda Adriana Zanotto